A Associação Samarais for África foi criada recentemente no país, constituída por 22 elementos, entre as quais pessoas de outros países, com a finalidade, segundo o presidente da referida associação, trabalhar na luta contra a pobreza em toda a África, na promoção da cultura da paz, da ética e solidariedade, tendo em conta as potencialidades existentes no continente africano. Mas nós verificamos que há uma narrativa negativa em relação ao continente. E a nossa proposta é precisamente no sentido de focar nas potencialidades, acreditando nessas potencialidades e trabalhar para que outras pessoas possam acreditar e também trabalhar em pró-desenvolvimento do continente africano. Nomeadamente através da luta contra a pobreza e a exclusão social, mas também trabalhando ao nível do desenvolvimento urbano sustentável e também na promoção de valores universais. Avança que vão começar a trabalhar com projetos específicos, com pontos focais em cinco países, nomeadamente Cabo Verde, Senegal, Guiné-Bissau, Costa do Marfim e a Nigéria. E estaremos a trabalhar também em parceria estreita com outras ONGs e outras instituições, nomeadamente universidades, no sentido de que o diagnóstico que nós estaremos a fazer da situação do continente africano terá que ser necessariamente com base em pesquisas científicas e a partir daí elaborar projetos com esse careste. O resultado final é que, mediante a concretização destes projetos, terá um impacto na melhoria das condições de vida da população africana.